Olá meus amores, amigos queridos que me seguem no meu canal do YouTube eu sou o professor Ned Guzman e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre decoração vocês podem estar vendo aí nos programas de TV que está muito na moda, está muito em gosto as almofadas de crochê para você decorar a sua casa pensando nisso, eu providenciei essa almofada linda para vocês aí estarem fazendo e deixando o seu ambiente mais aconchegante a Círculo lançou recentemente um fio chamado Bronze no Multicolor Premium é uma cor exclusiva e eu preparei essa videoaula com esse barroco para que a sua sala fique também na moda então, para você que me acompanha no YouTube a partir de agora nós vamos estar aprendendo essa linda almofada vamos fazer? para a aula de hoje eu vou usar o Barroco Multicolor Premium uma cor exclusiva aí da Círculo que é o bronze que está fazendo o maior sucesso que é a cor 9881 eu vou estar usando também lembrando que um novelo de 400 gramas do Barroco Multicolor Premium para a nossa almofada um novelo de Barroco Max Color na cor bege para a gente fazer a contracapa da almofada agulha de crochê 3,5 e tesoura para arremate e para corte dos nossos fios vamos à nossa aula nós vamos começar com 6 correntinhas fechei vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas fecho na primeira correntinha com um ponto baixíssimo se você quiser também você pode fazer o anel mágico fica a critério e fica à vontade aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas que é o meu primeiro ponto alto em seguida vou colocar um ponto alto observe que nesse segundo ponto alto no final do ponto fica esses dois pontinhos é onde nós vamos trabalhar um picô triplo ou seja, um com 4 correntinhas um com 6 e o outro com 4 então, 1, 2, 3, 4 correntinhas eu vou naqueles dois pontinhos que eu havia falado introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo em seguida o picô de 6 correntinhas 3, 4, 5 e 6 no mesmo espaço um ponto baixíssimo coloquei a agulha puxei todo e agora o outro picô de 4 correntinhas 3 e 4 e no mesmo os dois pontinhos um ponto baixíssimo ou seja, em cima do segundo ponto alto eu tenho essa folhinha com 4 correntinhas 6 correntinhas e 4 correntinhas e aí eu faço o terceiro ponto alto do tijolinho ficamos aí com 3 pontos altos e no ponto do meio o nosso picô em seguida eu faço uma, duas correntinhas de separação vou novamente faço um ponto alto dois pontos altos em cima do segundo ponto alto uma, duas, três, quatro correntinhas e vou fazer novamente o picô triplo um baixíssimo uma, duas, três, quatro, cinco seis correntinhas novamente um baixíssimo e aí o picô com quatro correntinhas dois, três, quatro e um baixíssimo no mesmo local e em seguida o ponto alto que falta para completar os três isso nós vamos repetir quatro vezes um ponto alto dois pontos altos o picô e um terceiro ponto alto eu vou fazer os meus quatro e volto mostrando como vamos para a próxima carreira ele vai ficar dessa forma olha só eu tenho os quatro tijolinhos com os picôs em cima e aqui nós vamos encerrar a carreira duas correntinhas e eu vou na terceira correntinha do início vou fazer aqui um ponto baixíssimo o comum de nós fazermos o quadradinho seria correr com um ponto baixíssimo aqui até chegar na correntinha como nós temos o picô o que é que nós vamos fazer duas correntinhas de condução nós vamos por trás do picô e vamos prender na correntinha com um ponto baixíssimo para reiniciarmos a nossa carreira essas duas correntinhas vai ficar aqui atrás e não vai aparecer por conta do nosso picô aqui nesses quatro espaços de correntinhas nós vamos fazer um leque ou seja dois grupos de tijolinho com picô para cada espaço então eu vou fazer o meu primeiro leque aqui três correntinhas novamente de início da carreira um ponto alto em cima desse segundo ponto alto eu vou repetir os picôs com quatro correntinhas um picôzinho com ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas um picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas e um picô com ponto baixíssimo e aí eu faço o terceiro ponto alto do grupinho que eu preciso então eu já tenho um grupinho de três pontos alto com picô aqui no meio vou fazer duas correntinhas de separação e no mesmo espaço eu vou fazer mais um grupo de três pontos altos com picô então um ponto alto dois pontos altos em cima eu faço o picô quatro correntinhas é só repetições um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas um ponto baixíssimo uma duas três quatro um ponto baixíssimo no mesmo lugar e aí um terceiro ponto alto então aqui eu já tenho o meu leque no meu cantinho e eu vou passar pra fazer nesse outro espaço mais dois grupos pra formar um outro leque nessa passagem eu faço apenas uma correntinha nós vamos manter duas só no meio do leque e aqui eu vou fazer novamente o outro grupo de leque de que eu preciso um ponto alto dois pontos altos em cima quatro correntinhas um ponto baixíssimo novamente um dois três quatro cinco seis pontos altos um ponto baixíssimo um dois três quatro pontos altos um ponto baixíssimo o terceiro ponto alto duas correntinhas e aí eu vou fazer o segundo pra que a gente possa mostrar pra vocês como que vai ficar um ponto alto dois pontos altos em cima do segundo eu vou repetir os meus picôs quatro um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco seis um ponto baixíssimo uma duas três quatro um ponto baixíssimo e aí eu faço o meu terceiro ponto alto e ele vai ficando dessa forma observem que eu tenho um leque aqui com os picôs em cima uma correntinha de separação um outro leque eu vou fazer uma correntinha vou repetir um leque aqui e um leque aqui pra ir já começando a formar o nosso quadrado e eu volto mostrando a nossa terceira carreira cheguei no final da nossa segunda carreira e nós vamos fechar da mesma forma duas correntes duas correntinhas e nós vamos fechar na terceira correntinha não nesse caso aqui é uma correntinha só que a gente tá na separação dos leques então uma correntinha e eu vou na terceira correntinha e fecho com um baixíssimo faço as duas agora venho por trás e vou no meio do leque e faço um baixíssimo que é aquela nossa correntinha de condução você vai observar agora que entre um leque e o outro se formaram se formou um espaço das duas correntinhas onde nós vamos aí fazer um grupinho de três aqui no meio para começar a formar o quadrado então eu venho aqui faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou formar o nosso leque com as quatro correntinhas um baixíssimo seis correntinhas três quatro cinco seis um baixíssimo uma duas três quatro um outro baixíssimo no mesmo lugar e aí um ponto baixo gente não faz ponto baixo nesse picô tá se você fizer ponto baixo vai abrir muito o ponto então nós vamos fazer apenas pontos baixíssimos uma duas correntinhas de separação no meio do leque e aí eu vou novamente fazer um em seguida dois pontos altos e aqui novamente o picô eu não vou fazer muito esses picôs pra não ficar muito repetitivo é apenas sequência eu acho que já deu pra vocês entenderem então uma duas três quatro cinco seis correntinhas um outro picô uma duas três quatro um outro picô com ponto baixíssimo e um terceiro ponto alto o que eu quero mostrar pra vocês agora é onde nós vamos fazer o próximo grupinho eu tenho o leque como é um ponto cheio eu sugiro que vocês marquem esses quatro cantos pra que vocês tenham noção onde vai ser o leque então aqui uma correntinha apenas de separação eu vou nesse espaço que se formou entre um leque e outro e faço um ponto alto um segundo ponto alto e aí eu faço os picôs na verdade esse ponto ele é o quadradinho da vovó como a gente já conhece com os picôs em cima do ponto do meio do grupinho dos três então aqui fiz os picôs no pontinho do meio como eu falei e aí o terceiro ponto se formou um grupo aqui que está entre um leque e outro aí uma correntinha e aqui eu vou repetir um outro leque um ponto alto dois pontos altos e o picô é nesse picô aqui que vocês não podem fazer ponto baixo tá gente para quem não sabe o ponto baixíssimo apenas a gente coloca agulha nos dois pontinhos puxou o fio e aqui a gente passa o fio na correntinha que está na agulha quatro correntinhas agora seis nós vamos ó ficou esse ponto aqui nós vamos colocar agulha nos dois pontinhos vou puxar o fio do dedo e vou passar nesse ponto da correntinha esse é o baixíssimo uma duas três quatro novamente um picô e aí o terceiro ponto duas correntinhas que é no meio do leque e eu faço o próximo do leque um dois aí uma duas três quatro correntinhas para fazer o outro ladinho do leque ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis ponto baixíssimo uma duas três quatro ponto baixíssimo e aí o terceiro ponto do leque vocês vão observar que já está se formando um quadrado e a partir daqui vai ficar dessa forma já tenho um pronto aqui mostrar pra vocês ó a partir daqui nós vamos apenas repetir tá vendo que está formando-se um quadrado o leque uma correntinha eu fiz um grupinho de três uma correntinha e um outro leque a partir daqui para cada carreira vai aumentando um grupinho eu fiz um leque aqui coloquei três pontos no meio com o picô uma correntinha mais um leque então entre um leque e outro tinha um espaço na carreira de baixo eu fiz um grupo na segunda carreira eu fiz um leque entre um leque e outro tem um grupinho se formaram dois espaços ó formou um espaço aqui e um espaço aqui quando eu vinha na próxima carreira vai se formar um grupo aqui e um grupo aqui então a cada carreira nós teremos um grupinho de três a mais que separa os leques a almofada ela é composta eu tenho uma já capa pronta aqui ela nós vamos fazer 15 carreiras tá nós vamos contar a partir da primeira do primeiro lequinho e nós vamos contar 15 carreiras ou seja o tamanho ideal para ela é 15 carreiras você vai fazendo esse trabalho aqui até contabilizar o tamanho que nós queremos então aqui eu já tenho essa com as 15 carreiras e aí eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer a contra capa tá e aí a gente vai emendar a nossa almofada o que nós estamos fazendo gente é esse ponto aqui com o picô no meio então o que eu estava falando o leque e os grupinhos de carreira tinha um na terceira tem dois na quarta tem três e assim vai aumentando um grupinho desse para cada carreira da nossa almofada aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai iniciar esse ponto da contra capa para quem tem dúvida para quem é iniciante e em seguida eu volto mostrando como vamos emendar e fechar a nossa almofada a contra capa da nossa almofada é feita com o mesmo ponto sendo que agora não terá mais os picôs com o barroco bege você pode também estar colocando natural ou você pode estar aplicando a capa costurada em cima de uma almofada então eu fiz as seis correntinhas eu fecho na primeira e aqui eu vou fazer três correntinhas e mais dois pontos altos para totalizar três um e dois com as três correntinhas ficaram três pontos altos em seguida duas correntinhas e mais três grupinhos de três pontos altos um dois e três nós vamos repetir quatro grupinhos desse de pontos altos de três pontos altos feito os quatro grupinhos nós vamos fechar a carreira então uma duas correntinhas eu vou na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo em seguida eu vou nos pontinhos de trás com ponto baixíssimo então eu faço um baixíssimo aqui um baixíssimo no próximo e vou fazer um baixíssimo no meio das correntinhas seguintes fiz no meio da correntinha aqui eu vou reiniciar o meu trabalho aqui eu faço um dois três correntinhas para iniciar a carreira e mais dois pontos altos um e dois esse é o quadradinho da vovó para quem já ouviu muito falar ou ponto tijolinho fiz os três pontos altos duas correntinhas mais três pontos altos no mesmo local para formarmos um leque no ponto da almofada lá que a gente está fazendo o cabelinho de anjo é esse ponto que a gente está fazendo com o picô aqui no meio aqui agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer mais três leques para cada espaço leque quando você ouvir falar leque são três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos esse é um leque nós vamos fazer uma de separação um leque aqui um leque nesse espaço e um leque nesse espaço e eu volto com ele pronto para fazermos a nossa terceira carreira fechei a minha segunda carreira eu vou novamente com um ponto baixíssimo até chegar no meio da correntinha um baixíssimo aqui e aqui eu vou subir novamente três correntinhas e dois pontos altos um e dois se formaram três duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço um dois e três pontos altos aqui agora se formou um espaço entre um leque e outro onde eu vou colocar três pontos altos uma correntinha três pontos altos aqui novamente uma correntinha e um outro leque de seis pontos com duas correntinhas no meio então três pontos altos um dois três duas correntinhas e mais três pontos altos um dois e três pontos altos e assim nós vamos fazendo essa sequência vocês viram aqui que se formou mais um espaço aqui e mais um espaço aqui eu tinha um se formaram dois depois três e assim nós vamos fazer o quadradinho da vovó esse square por quinze carreiras também totalizando as quinze para que assim fique do tamanho da nossa almofada agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fechar a nossa almofada o que vai acontecer eu vou pegar o nosso square do quadradinho da vovó com o bege avesso e vou juntar com o avesso da almofada então eu vou juntar leque com leque quando eu fizer isso que eu virar esse lado aqui vai estar direito e esse lado vai estar direito ou seja avesso com avesso avesso com avesso eu vou prender os dois leques qualquer um lado vou pegar o fio bronze e vou prender aqui no meio juntando os dois leques eu vou aqui vou fazer dois nozinhos um e dois nós vamos fechar a nossa almofada com correntinhas fazendo argolinhas em toda a volta não vou fazer pelo lado do quadradinho que está liso eu vou fazer pela frente pelo lado das pipocas dos picôs então eu venho aqui e faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas e dentro do próprio leque no mesmo espaço eu faço um ponto baixo se formando uma argolinha em seguida você pode ver que tem esse espaço entre um tijolinho e outro e lá atrás também tem o mesmo espaço o que eu vou fazer aqui seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis vou juntar o ponto da frente com o ponto de trás e vou fechar com o ponto baixo os dois juntos se formou mais uma argolinha vamos colocar apenas cinco que eu acho que ficou muito um dois três quatro cinco ok seis correntinhas nos cantos nessa que se forma nos cantos e cinco na sequência então juntei os dois um ponto baixo novamente uma duas três quatro cinco vou pular o picô vou juntar as duas correntinhas você pode ver tem a correntinha na frente e o espaço de trás eu vou juntar vou passar no meio dos dois e faço um ponto baixo e assim eu vou fechando toda a almofada até chegar nesse canto daqui ó eu tenho quinze carreiras aqui quinze carreiras aqui então eu vou ter os espaços iguais para que possamos fechar vou fechar mais um dois três quatro e cinco vou pular os picô vou pegar a correntinha da frente da capa com a correntinha de trás e um ponto baixo eu vou fazer até chegar nesse leque e volto mostrando para vocês porque essa outra parte a gente não fecha que é onde nós vamos colocar o enchimento então vamos fechar até aqui e eu volto mostrando para vocês cheguei aqui no final vou mostrar para vocês como vai ficando fechada cheguei aqui no leque do final da carreira o que eu vou fazer aqui eu vou pegar leque com leque vou fechar e aí eu faço seis correntinhas quatro cinco seis e faço novamente um ponto baixo no mesmo lugar para se formar um canto essa parte de cá agora nós vamos fazer as mesmas correntinhas sendo que só nesse lado não vou fechar que eu vou deixar aqui o espaço para ensacar nossa almofada então o que que eu faço aqui cinco correntinhas três quatro cinco e eu vou fechar apenas o primeiro vou fechar apenas o primeiro espaço eu ainda fecho um ponto baixo e em seguida eu esqueço esse e venho para parte de cá então eu vou seguindo aqui uma duas três quatro cinco vou no espaço e faço as minhas argolinhas uma duas três quatro cinco vou no outro espaço e assim eu vou fazer até chegar no penúltimo grupinho quando eu chegar no penúltimo eu vou juntar também o penúltimo do outro lado e vou fechar e eu volto mostrando para vocês voltei aqui no penúltimo como eu havia falado e aqui eu vou pegar o último espaço com o último espaço aqui e aí vou fechar como eu fechei esse daqui aqui cinco correntinhas eu com leque e aí eu vou fazer repetições em toda volta fechando agora tudo junto três quatro cinco seis fechei e aqui eu vou seguir nessa parte de cá eu vou fechar da mesma forma que eu fechei aqui vou fechar esse e vou fechar esse espaço e apenas esse vai ficar aberto e eu volto mostrando como vamos fazer o nosso biquinho de acabamento fechados os três lados e um lado aberto agora nós vamos fazer o nosso bico de acabamento eu estou aqui ainda não fechei o último porque eu preciso mostrar para vocês como vamos finalizar então fiz as cinco correntinhas vou lá no 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 primeiro ponto fechei com um ponto baixíssimo agora nós vamos fazer o nosso biquinho fazendo leques e picôs eu subo aqui três correntinhas para iniciar no meio do cantinho e aqui eu faço um ponto alto já tenho um aqui dois três três quatro pontos altos em cima desse quarto ponto eu vou repetir o nosso picô ou seja uma duas três quatro correntinhas pego no espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis no mesmo espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro um ponto baixíssimo e aí eu vou repetir quatro pontos altos um dois três três e quatro e aí nós temos aqui o nosso lequinho na ponta da nossa almofada que eu faço agora uma correntinha vou na próxima argolinha faço um ponto baixo uma correntinha vou na próxima argolinha vou repetir o leque sendo que esse leque agora vai ter apenas três pontos altos o picô e mais três apenas nos cantos nós fazemos com quatro então um ponto alto dois pontos altos e três em cima do terceiro quatro correntinhas um baixíssimo pra fazer o picô uma duas três quatro cinco seis um outro baixíssimo pra fazer o picô uma duas três quatro um outro baixíssimo e aí eu repito três pontos altos um dois e três uma correntinha na próxima argolinha um ponto baixo uma correntinha na próxima argolinha um leque e assim eu vou fazer isso em toda a volta da nossa almofada chegando nos cantos eu faço o nosso leque com quatro pontos picô mais quatro e aí eu vou nesse lado de cá eu vou fazer aqui onde está todas as argolinhas e eu volto mostrando pra vocês depois a nossa almofada já pronta com os nossos biquinhos aqui está a nossa almofada já fechada com os nossos biquinhos e eu vou mostrar pra vocês aqui a opção de fechar depois que você colocar o enchimento aqui você tem a opção de costurar a mão aqui pra fechar tem a opção de colocar botões como eu também gosto de colocar botões aqui ou você pode estar fazendo essas correntinhas de um lado e do outro pra que depois nós possamos trançar aqui e dar um lacinho aqui nesse meio eu prendi aqui e fiz 80 correntinhas então eu venho você pode colocar o bege ou pode também colocar o bronze você vai prender aqui nesse último ponto vai dar dois nozinhos aqui um dois e aqui nós vamos fazer 80 correntinhas tá feitas as 80 correntinhas aqui faz também do outro lado dessa forma que tá aqui eu vou terminar as minhas 80 correntinhas e vou voltar com ela já com enchimento pra poder mostrar pra vocês como nós vamos fazer esse trançado aqui aqui está a nossa linda almofada eu já coloquei o enchimento tá e eu vou mostrar pra vocês tentar mostrar aqui como que nós vamos fazer com essa trancinha aqui então nós vamos pegar ele tá aqui ó nós vamos pegar no próximo ponto vou passar da frente por trás pra trás e vou pegar lá o ponto do outro lado passo de baixo passei pelo outro lado puxei e assim e assim vamos trançando fechando nossa almofada eu vou novamente no próximo não sei se dá pra ver aqui eu acho que dá vamos lá coloquei no próximo na próxima separação vou também aqui na próxima ó por dentro passo pela frente puxo e vou fazendo esse trançado aqui ó fechando a nossa almofada vou fazer isso até o meio e vou pegar essa desse lado também vou fazer até o meio e volto mostrando pronta e o lacinho pra vocês aqui está nossa almofada fechada fechei coloquei um laço aqui dá pra ver como ficou trançadinha então essa é a nossa almofada caixinho de anjo espero que vocês tenham gostado quem gostou não esquece de curtir dá um joinha aqui embaixo quem não é inscrito no canal ainda se inscreve indica pras amigas e não esquece de deixar o teu comentário tá um beijo grande do professor Nade Guzman muito obrigado pela companhia até o próximo vídeo aí agradecer de montão a todo mundo que está curtindo a todo mundo que está se inscrevendo muito obrigado já somos aí bastante amigos e eu estou procurando cada vez mais gravar vídeos para vocês muito obrigado mais uma vez Deus abençoe a todo mundo e até o próximo vídeo